Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Aguiar de Mello, eu sou engenheiro elétrico de telecomunicações e com pós-graduação em gestão empresarial. Eu moro hoje aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Morei no Brasil até no ano em que a Dilma foi reeleita, em 2014 eu vim pra cá. Viemos como estudante, eu e minha esposa e desde então a gente tem acompanhado tudo que está acontecendo no Brasil e acompanho de perto sempre, todos que me conhecem sabem o quanto eu me preocupo com o Brasil e com as pessoas que estão no Brasil, minha família e uma coisa que eu queria dizer, eu vim pra cá porque esse país aqui é maravilhoso, é um país do primeiro mundo mas eu sempre acompanho a política no Brasil e assim, eu acho que o Brasil precisa dar uma guinada muito importante e por isso que eu vim fazer esse vídeo agora, eu queria me apresentar e dizer um pouquinho das minhas ideias. Eu sou, como eu disse, empresário no ramo de escolas desde 2005 e antes disso eu trabalhei numa multinacional, Brastemp, Consul, a famosa Whirlpool, em São Paulo na parte de engenharia. Foi três anos de muito aprendizado, era estagiário mas foi muito legal para aprender, ter uma visão mais aberta de como funcionam grandes empresas, grandes corporações, a cultura organizacional, etc. Por que eu estou falando isso? Porque acho que é uma das coisas que faltam no Brasil. Eu sou adepto, eu sou filiado ao novo e desde que o novo foi implantado eu gostava das ideias antes mesmo dele ser oficializado o registro e sempre acompanhei, torci e quando abriu eu comecei eu firei filiado para ajudar financeiramente o novo e divulgando as ideias deles como eu sempre tenho feito. E uma coisa que eu queria dizer sobre as minhas ideias Primeiro, eu acho que cada pessoa tem um potencial cada pessoa que entra no ramo político ele tem um potencial uma formação pessoal uma visão mais mais preparada para ser, por exemplo, vereador ou para ser prefeito ou para ser deputado federal ou estadual ou senador ou presidente eu acho que cada pessoa tem um jeito de pensar que pode contribuir para isso para cada um desses cargos e eu nessa empresa que eu trabalhei lá na Brastemp nós estudamos muito o estudo das causas raízes para identificar os problemas nos produtos no atendimento ao consumidor identificar as causas raízes dos problemas a maioria dos problemas que qualquer pessoa ou empresa ou país tem ele tem poucas causas raízes que se ramificam em diversos outros problemas na ponta e cada pessoa enxerga de um jeito eu acho que é mais fácil você conseguir enxergar a ponta que é o problema que a pessoa se depara do que você ir identificando as causas raízes para poder tentar resolver quando você resolve uma causa raiz de um problema que se ramifica em 10 se você resolver aquela causa raiz você resolveu 10 problemas ou você diminuiu o efeito de possíveis 10 problemas restam 4 problemas e ainda minimizados eu estou dizendo isso porque eu fico aqui e estudo muito e trabalho e a minha visão ela é mais abrangente e um presidente ele tem que ter a visão abrangente ele nunca pode ter a visão local do negócio igual a Dilma quando ela estava se candidatando para o segundo mandato ela prometeu fazer creches creche é uma coisa importantíssima educação é base é importante só que quem tem que ser responsável por fazer boas creches e a quantidade suficiente de creches não é o presidente tem que ser o prefeito tem que ser o vereador é local é uma atuação local o estado o país pode dar embasamento pode fazer outras coisas que facilitem o trabalho das creches que facilite o prefeito abrir as creches por exemplo que os repasses sejam maiores para as cidades para os prefeitos conseguirem investir mais nas suas cidades e repassar menos para o estado então eu sou uma pessoa que defendo muitas mesmas ideias do novo o estado tem que ser pequeno tem que ser enxuto ele tem que regular e controlar ele tem que cuidar de muito pouca coisa para cuidar muito bem ele tem que ter meritocracia pura ele não pode ter cargo cargo comissionado é que tem que ser a coisa a menor quantidade possível de cargos comissionados e aí eu entro num novo tema aqui para que a gente fica querendo inventar roda a gente tem que ter a capacidade de analisar o mundo o mundo mesmo todos os países os melhores países com melhor índice de IDH e estudar como eles funcionam tentar identificar quais são a base as bases dos funcionamentos desses países que por sua vez permitem que o país funcione com uma melhor leveza com uma fluidez melhor na economia que permite que a economia cresça que permite que os cidadãos tenham um melhor poder aquisitivo que os produtos sejam mais baratos que a renda do trabalhador das pessoas que investem que os empresários dos trabalhadores que essa renda seja maior ela seja maximizada com relação aos custos né no Brasil as coisas título de efeito de comparação as coisas são cinco vezes mais caras do que nos Estados Unidos porque primeiro tudo é metade do preço se você for fazer a conversão do dólar aquela coisa toda é metade do preço só que a renda das pessoas nos Estados Unidos ela também é maior então além da renda ser maior o preço dos produtos aqui é menor a discrepância de qualidade de vida que é o que reflete no final é muito grande né então assim uma pessoa com uma classe baixa aqui nos Estados Unidos ela tem uma qualidade de vida de gente de classe média no Brasil que passa cinco meses do ano trabalhando pra pagar imposto e aí você pensa poxa mas a gente paga tanto imposto e mesmo assim o negócio não funciona não funciona e não vai funcionar nunca vai funcionar vai funcionar somente quando a gente fazer reformas reformas no Brasil reformas que reestruturam a base as causas raízes se você melhorar o sistema educacional reformar ele deixar ele mais inteligente mais enxuto mais econômico e também melhor mais abrangente que alcance mais as pessoas que dê melhor capacidade pro cidades e os estados investirem na parte da educação você melhora as bases raízes as causas raízes com isso você facilita o trabalho do prefeito do vereador de criar escolas estaduais escolas municipais as creches municipais você facilita o trabalho do governador de criar as escolas estaduais as faculdades estaduais públicas você facilita porque você melhora a base do negócio você permitir o investimento privado na parte da educação é crucial isso acontece nos Estados Unidos e aí eu volto naquele tema de copiar o que funciona eu acho que a ONU a Organização das Nações Unidas peca ao último grau em não fazer um estudo completo de como um país deve funcionar é sério isso isso não tem muito a ver com cultura de cada nação tem a ver com a organização base delas como funciona o sistema educacional o sistema penitenciário judiciário o sistema político de votação a economia o sistema tributário tudo 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 não custa tanto fazer esse estudo o que custa é a iniciativa é a mente eu acho que o Brasil está num momento maravilhoso para fazer mudança e a gente precisa puxar essa fila o potencial do Brasil é enorme o povo brasileiro é trabalhador é dedicado ele é sofrido ele é sofrido eu vejo isso aqui a diferença que é e eu acho que o potencial desse país ele pode ser iniciado se as reformas acontecerem essas reformas que o Temer está promovendo agora elas apesar do Temer estar envolvido em corrupção e eu não querer que ele se perpetue no governo e etc inclusive eu quero que ele saia mas as reformas precisam acontecer né o PT ficou 13 anos no poder não promoveu reformas promoveu mutretas né ah vamos fazer uma melhoria no sistema tributário como vamos reduzir o imposto para aquela e para aquela e para aquela empresa o que já começa com a injustiça por que que uma empresa que não seja escolhida pelo governo tem que pagar um imposto alto enquanto as outras empresas que são grandes e multinacionais eles não precisam pagar tanto imposto ah para baratear o carro para ter mais venda pera lá aí você está atacando o efeito está atacando o problema lá na ponta você tem que atacar a causa raiz tem que melhorar o sistema tributário do país primeiro simplificando tirando burocracia então quando você simplifica tira burocracia você facilita o investimento quando você facilita o investimento o dinheiro entra o dinheiro entra começa a circular na economia começa a gerar mais emprego se você diminuir os impostos sobre os encargos de contratação de funcionários principalmente dos funcionários mais com salários menores as pessoas que tem pior formação você consegue gerar uma base da economia você consegue contratar mais eu sei porque eu tenho escola no Brasil e se a gente se fosse mais barato contratar pessoas funcionários de limpeza funcionários de organização da escola funcionários de orientação de escolar funcionários todo tipo de funcionário inclusive a gente contrataria mais o que acontece é que hoje se você contrata um funcionário por dois mil você paga mais ou menos três mil e quinhentos reais no final das contas chega até quatro mil se você der um pouquinho de benefício para o funcionário se você quer dar um plano de saúde então fica muito caro e aí não dá para contratar você tem que fazer o que? tirar toda a capacidade que o funcionário tem você estressa você puxa você aperta o funcionário isso acontece no Brasil inteiro todas as empresas então a gente precisa fazer promover as mudanças na causa raiz é uma coisa que a ONU podia fazer estudar todos os bons países melhor IDH e fazer por exemplo dois ou três tipos de manuais de como fazer um bom país isso é verdade um país continental um país muito grande ele não consegue ter uma micro administração você não consegue ficar ali entrando no detalhe você tem que fazer um sistema funcional e deixar o pau comer vamos dizer assim no bom sentido deixa as empresas investirem deixa o negócio gerar economia deixa gerar emprego e vai 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 deixa crescer e atrai pessoas e faz a imigração com controle e tudo mais mas você você tem que abrir você tem que fazer o país crescer entendeu num país pequeno como do tamanho da Espanha do tamanho da França é outro tipo de administração Alemanha Inglaterra países geograficamente menores você consegue ter um micro gerenciamento um pouco melhor do país do governo federal vamos dizer assim é diferente de um país continental como Canadá Austrália Estados Unidos opa nós falamos de três países se você juntar as melhores coisas de cada um desses três países Austrália é um país muito bom para se viver e DH muito alto passou os Estados Unidos os Estados Unidos não precisa falar que é uma potência a potência não é porque eles falam que são uma potência eles são uma potência porque a economia é parruda é forte é classe média ela é gigantesca no Brasil a classe média é apertada a parte pobre é maior e a nata dos ricos é mínima aqui nos Estados Unidos a parte pobre é um pouco menor a classe média é uma coisa gigantesca é colossal qualquer coisa que acontece aqui na economia a classe média pega faz acontecer ela contrata ela compra ela faz a economia girar e aí tudo funciona e aí você paga muito pouco imposto aqui e os Estados Unidos tem uma arrecadação de impostos gigantesca mas como? como? é só arrumar entendeu? no Brasil é só vamos copiar o que funciona vamos pegar os melhores países continentais como o Brasil e vamos fazer o benchmark em cima de cada área mandar grupos de estudo de especialistas não de políticos não de chefes de partido não de deputados que você puxa e vira ministro não tem que ser técnicos pessoas técnicas chega de político politicagem a gente faz na hora que precisa ser feita mas também com outra cultura ele tem que mudar radicalmente você pega manda esses grupos de estudo dois ou três para cada país estudar diversas áreas vários grupos você manda vamos investir nisso e você traz as melhores práticas desses países e a gente para implantar para fazer as reformas o argumento não vai ser assim eu de direita acho que é isso e eu de esquerda acho que é aquilo vamos discutir vamos trocar algum tipo de 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 compensação e aí a gente tenta provar alguma coisa bicho de sete cabeças né não você vai trazer o que funciona e vai dizer para o povo povo isso aqui funciona é assim está comprovado funciona vamos fazer vamos propor essas mudanças como é que vai ser a transição do que está hoje para como deve ser deve ser assim assim assado uma regra de transição mais tranquila uma regra de transição que comece a gerar empolgação no povo que comece a gerar estabilidade que comece a dar segurança jurídica para as empresas começarem a investir tem que começar por aí que na hora que você trava isso começa a permitir que as empresas investem começa a gerar emprego você começa a gerar emprego você começa a ganhar uma base de apoio maior que de confiança do povo que entende que você está promovendo as alterações não é mudança as melhorias as melhorias nos sistemas para um alvo específico e claro para cada área tem que estar muito mais claro do que está hoje né e se você fizer essa transição olha o Brasil está aqui e a gente quer ir para cá isso funciona assim assim assado assim assim assado os países de primeiro mundo funcionam assim 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 assado vamos fazer isso mas o sistema de saúde dos Estados Unidos não é bom isso é verdade isso não é bom e eu assino embaixo mas no Canadá é bom então vamos procurar estudar do Canadá e da Austrália vamos ver como é que é vamos trazer as melhores práticas entende e a gente não precisa se aqui nos Estados Unidos os impostos são em 12% o Brasil tem que ir para 12% não você faz uma regra primeiro regra de transição para você ir otimizando as coisas e você chega para um patamar onde encaixa todo aquele novo plano então por exemplo se o Brasil vai ter um custo maior nessa parte de saúde porque vai fazer como o Canadá faz oferecer saúde para todo mundo manter o nosso SUS mas um SUS canadense então você tem que de repente ter uma arrecadação um pouco maior mas ela não pode ser maior o suficiente que fique como está o absurdo que está hoje que destrói a vida das pessoas e mas vai faltar dinheiro não vai faltar dinheiro porque primeiro a gente tem que ter um sistema que funcione um sistema que não funciona ele é caro por causa da burocracia ele é caro por causa da corrupção que é um desvio absurdo a gente sabe todas as prefeituras todos os governos todos os presidentes e seus governos sempre foram envolvidos em algum tipo de corrupção se você atacar de novo as causas raízes desse tipo de problema você melhor aponta entende você tem que empoderar muito mais polícia federal você tem que fazer um sistema jurídico muito mais ágil veloz e eficiente você tem que diminuir essa quantidade de recursos que são possíveis no Brasil ah mas como é que vai ser não precisa pensar nós vamos analisar inteligentemente como o povo brasileiro é inteligente e os nossos técnicos são inteligentes nós vamos estudar como funciona Canadá Austrália e Estados Unidos eu não digo China apesar de ser uma potência porque a China ainda tem uma base arrecadatória é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos o povo ainda é pobre na China então vamos vamos nos basear nos países onde seriam ideais e você analisando você consegue fazer essas mudanças de forma suave de forma seteira e sem chutar sem querer inventar a roda não é porque o esquerdista pensa assim o direitista pensa assim nós vamos reformar o Brasil reforma o Brasil é isso que precisa o Brasil vai ficar até quando nessa patinação e achando que um dia vai ser bom e sempre se mantendo como terceiro mundo e muitas vezes piorando o seu IDH e etc não dá não dá pra arriscar a gente tem que fazer um país muito mais eficiente menos burocrático mais inteligente os sistemas todos tem que ser reformados e copiados ou pelo menos baseados nos sistemas que funcionam hoje mas baseados quanto quanto tem que ser assim de 80% pra cima se você copiar pontualmente você vai fazer um frankstein e que ele não vai não vai casar outras alterações e as outras coisas o ideal é se basear apenas num país e aí se basear nele e tentar puxar algumas outras coisas de outros países e tentar fazer um país que funcione e que as coisas casem que o sistema flua seja bem azeitado então esse é meu ponto de vista eu aprendi a enxergar as causas raízes das coisas e isso tem me ajudado muito sempre me ajudou e eu acho que é o que o Brasil ou um presidente precisa fazer talvez deputados federais senadores deputado estadual já não tem que pensar nisso ele tem que pensar no estado no estadual eu tenho muito mais para falar sobre como quais as alterações que o Brasil precisa fazer mudança reforma que é esse meu principal foco eu tenho certeza que tem pessoas maravilhosas para todo lado inclusive no partido novo para fazer um bom um bom um bom cargo uma boa uma boa campanha como presidente como prefeito como vereador pessoas que tratam localmente pessoas que olham para o bairro e falam esse bairro precisa disso aqui precisa melhorar aquilo buraco na rua entendeu isso é coisa de vereador coisa de prefeito coisa de estado é interligação entre os estados é facilitar é criar portos é criar é coisas que façam a economia girar no estado é investir na educação né o setor público ele tem que ser focado em saúde educação e segurança né tem que aliviar todo o resto por exemplo a Petrobras a gente tem que privatizar a Petrobras e o Correio e o Banco do Brasil talvez a Caixa também né como dois bancos públicos é uma coisa mais absurda é só que a Petrobras quando você vai privatizar você não pode privatizar para outra empresa né você tem que setorizar e quebrar ela em várias empresas a gente tem que não só privatizar mas como também criar concorrência né a concorrência é o que faz com que as empresas procurem melhorar procurem ficar mais enxutas procurem reduzir custos e vender mais barato para o consumidor final que é aí que você começa a melhorar a o custo de vida das pessoas você melhora o custo de vida melhorando a renda e também reduzindo os custos né aí tudo fica mais fácil tudo fica mais barato né então tem que ser nesse sentido e para mim Petrobras é minha eu venho da minha parte entendeu eu não preciso dela se ela gera prejuízo se ela alimenta tanto corrupto eu não quero né e se ela for uma empresa privada o dono da empresa privada se ele permitir corrupção lá dentro ele vai perder para quem? para outra empresa privada que esteja no mesmo ramo por isso tem que ter concorrência monopólio é um absurdo e isso acontece no Brasil em várias áreas então vamos acordar vamos buscar uma melhoria vamos aprender vamos buscar reformas o Brasil precisa de reformas para virar para o país primeiro mundo para ficar essa coisa maravilhosa que é nos Estados Unidos mesmo com o problema da saúde que é bem meia boca é meia boca eu digo que é um pouco caro mas funciona muito bem tá é vocês sabem que as pesquisas de 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 todo tipo de coisa na parte de saúde a maioria sai dos Estados Unidos é uma potência na parte de saúde isso é um pouco mais caro para as pessoas um pouco mais caro quanto? meio que o custo do Brasil né você paga hoje 150 dólares por um plano de saúde por mês então vai pagar 400 500 reais por pessoa um pouco caro né é que é uma coisa que a gente poderia fazer um pouquinho melhor né ter oportunidade de fazer uma reforma certeira não é reforma de para fazer um frankenstein que depois fica tendo problema então reduz burocracia reduz o tamanho do Estado faz as reformas para fazer o país funcionar melhor e vamos fazer uma coisa ainda maior né a gente vai ter tempo para isso vamos bater firme na ONU vamos puxar o pessoal para conversar porque a gente precisa melhorar o mundo também não é demagogia não essa mesma receita de bolo para países grandes a gente pode levar para outros países grandes a Índia é um país grande países pequenos também tem as suas ótimas práticas Noruega Finlândia a gente precisa poder copiar isso aí só que quem que vai copiar outros países pequenos o Peru ou talvez o Paraguai entende então assim precisa criar receitas de bolo para países grandes para países medianos ou para países pequenos ou só grandes e pequenos a gente estuda e faz isso acontecer a ONU peca muito e não contribui para a melhoria do planeta em não criar um manual completo a ONU faz muito assim vamos cuidar vamos falar sobre saúde aí escolas que fazem boas práticas aqui no Brasil lá nos Estados Unidos lá no Canadá lá na Europa tal tal essa escola tem até um selinho que ele pode colocar no site essa escola se preocupa com sustentabilidade tudo bem só que mais uma vez eles estão atacando a ponta eles não estão atacando o funcionamento a base o sistema de funcionamento do país então a gente precisa criar receita de bolo de como fazer o funcionamento do país criar grupos de trabalho e criar consultores em que estarão disponíveis para qualquer país que chega lá e fala assim eu quero melhorar o meu país eu não sei como tá bom seu país é grande ou pequeno aqui então aqui está o manual seu país olha aqui como é que é como é que é vamos estudar vamos ver como é que seu país está hoje como ele pode ficar como é que é o país referência para o seu tipo de país que é a Noruega nos Estados Unidos vamos ensinar vamos aprender a África inteira sofre tanta tanta criança morrendo famílias pessoas sofrimento a vida inteira porque eles não sabem o que fazer nem como começar ditadores eles elegem e mantêm os ditadores eles não sabem nem o que como fazer uma eleição entende e isso tem tudo já está tudo acontecendo em algum país do mundo então assim é treinar ensinar mostrar como funciona como fazer faça assim faça salvo assim vai funcionar acabou os Estados Unidos foram fundados por pessoas muito inteligentes e por isso que essa potência que é hoje porque foi bem foi bem feito desde o começo mudar a cultura mudar o sistema mudar fazer reformas é mais dolorido agora mas até quando a gente vai ficar assim só por conta disso está na hora de fazer reforma reforma que melhore a vida da pessoa que diminui o custo de vida que melhore a renda das pessoas que aumente a quantidade de pessoas na classe média e diminua aquela fatia gigante dos países de terceiro mundo das pessoas pobres então assim a gente tem uma oportunidade maravilhosa agora pela frente o mundo inteiro está entendendo que comunismo não funciona socialismo não funciona é lindo de falar mas não funciona por que? por que não funciona? porque cada pessoa tem o seu desejo cada pessoa tem a sua gana a sua vontade eu tenho vontade de ter um carro legal já o vizinho tem vontade de ter uma casa legal e eu pra mim a minha casa pode ser pequena então já começa aí o custo de vida de cada um vai ser diferente porque cada um gosta de uma coisa se você forçar que todo mundo tem a mesma renda do mesmo jeito primeiro por que vão esforçar? então assim está muito provado que não funciona então eu estou aqui na quase meia hora falando eu espero que alguém assista eu gosto muito do partido novo gosto do João Amoedo que aparentemente vai se candidatar a presidente eu gostaria muito que ele pudesse assistir aqui esse meu vídeo e tentar pegar alguma ideia e tentar eu posso estar disponível eu estou nos Estados Unidos mas eu posso voltar para o Brasil eu gostaria como diz aquele Marcel Van Harten do Sul aquele deputado jovem ele morou fora do Brasil ele fala uma frase muito sábia ele fala assim como eu penso eu não quero viver em outro país eu quero viver em outro Brasil eu sinto muita falta do Brasil só que o que eu vejo acontecendo é só tragédia atrás de tragédia por que? porque os sistemas não funcionam a polícia a parte jurídica o policial vai lá e prende o bandido o bandido está na rua dia seguinte aí prende de novo ele vai na rua dia seguinte tem gente com 22 passagens na polícia e que o cara consegue não ficar há muito tempo preso depois disso sabe precisa muito mudar precisa muito fazer um sistema que funcione e que ele tenha comunicação entre todas essas áreas menos indicação política menos comissão cargos comissionados muito mais meritocracia muito mais mais polícia federal investigando auditorias independentes olha meu sonho é ser presidente e falar o seguinte estamos contratando cinco empresas de auditoria eles têm acesso livre às câmeras telefone e qualquer coisa qualquer lugar qualquer carga qualquer reunião eles podem entrar e assistir porque não dá essa corrupção é uma coisa gigantesca e quem se elege para a vida pública tem que ter um compromisso básico inicial raiz raiz que é zelar para que ninguém roube não roubar e zelar para que ninguém roube e é o contrário que está acontecendo no Brasil sempre foi solto livre liberado se você perguntar para qualquer pessoa que conhece alguém que trabalha num serviço público essa pessoa sabe de alguma coisa que essa pessoa já contou que alguém roubou que alguém desviou que alguém fez superfaturamento etc poxa está na hora de mudar o sistema raiz para que essas coisas não consigam acontecer entendeu eu gostaria de estar disponível para o novo do jeito que vocês precisarem posso voltar para o Brasil mas eu quero voltar se for para uma coisa certa se for para alguma coisa útil eu tenho dois filhos eu tenho um bebê de cinco meses e eu tenho uma filha de se completar dois anos agora em setembro de 2017 e tenho minha esposa maravilhosa que me ajuda me apoia minha parceira e eu acho que eu posso ajudar então espero que alguém assista espero que seja útil para alguém e que abra um pouco a cabeça do pessoal lembrando cada pessoa tem um perfil eu só consigo pensar naquela na parte gerencial básica de como um país funciona na parte de presidente senador talvez deputado federal e gosto muito do João Amoedo espero que ele seja presidente espero que ele possa ver meu vídeo espero que eu possa ajudar e espero que eu possa contribuir de alguma maneira e estou disponível tá legal? vou deixar meu contato meu e-mail aqui embaixo em algum lugar e espero que que o Brasil se endireite que a gente consiga fazer as reformas se não vai ficar para sempre nesse voo de pato se o mundo inteiro vai bem o Brasil dá um voozinho de galinha né e logo cai tá bom? vamos lá valeu tchau tchau Obrigado.